Bora fazer sucesso, meu compositor é malhada Estouro em todo o Brasil, o nome da cação é meia noite Iago Silva toca pra vocês assim, ó Ô, piseiro diferente, irmão Você vai deixar a ponta aberta para o nosso encontro Já meia noite, estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando Mas você sabe ficar disfarçando O seu marido não nota Eu sei que você tava carente, você já me falou Mas na verdade fui eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Vai sentir saudade, sentir carente Ou lembrar a gente, me chama que eu vou No sofá, na sala, na rede amada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Você é sucesso, velho Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando Mas você sabe ficar disfarçando Sofá, na sala, na rede amada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Vou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor É sucesso, Iago Silva, toca pra vocês, é E chama, chama, não fizer É sucesso, Iago Silva, toca pra você E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri